Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Ao longo da temporada 2022, o elenco corintiano foi muito criticado por conta do baixo desempenho físico dos jogadores. Isso se dá pela idade avançada do elenco e a diretoria precisa ter a preocupação de rejuvenescer esse time. Por conta desse baixo desempenho físico, além dos atletas, uma figura muito criticada e que está voltando ao Corinthians para auxiliar o Fernando Lázaro, era Flávio de Oliveira, preparador físico da época em que o Silvinho era treinador do Timão. O baixo desempenho começou a ser contornado em março, quando o Vitor Pereira assumiu o comando técnico da equipe. Inclusive, quando chegou ao Timão, os treinamentos realizados pelo técnico português causaram divergências entre atletas e a nova comissão. Além da mudança de treinador, as chegadas de Yuri Alberto e Fausto Vera foram muito importantes para essa mudança, pois eles têm uma idade que não estão em desenvolvimento nem em declínio físico. Neste momento, Fernando Lázaro segue a preparação do elenco para a temporada 2023. Enquanto isso, o Corinthians se movimenta nos bastidores para reforçar a equipe. Segundo informações, Romero está próximo de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Além dele, Matheus Bidu também é alvo. O Timão deve focar em jogadores que têm idade média, para assim balancear o elenco junto com atletas mais novos e mais velhos. É, por exemplo, esse tipo de jogador que os nossos adversários estão apostando, sendo um exemplo a ser seguido, também no aspecto administrativo, inclusive. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Tchau, gente!